Estamos aqui ainda, bom, finalizamos os testes, testamos tudo que puder resolver, qualquer problema Então está tudo resolvido aqui para o Guinness em abril agora desse ano Espero que todo mundo compareça, tá? Aqui para a gente estar quebrando o recorde, tá? Com 135 pessoas Não dá para fazer com 140, eu acho que é um pouco arriscado Mas o 135 vai pular, tá bom? Então todas as fitas que eu já marquei aqui, ó As fitas já estão marcadas com o sever tape Que é o ponto máximo que a gente pode ir A gente pode ir até aqui Mas para o nível de segurança que ir lá, ali, já vai ter um pilar ali, ó Lá embaixo já vai ter um pilar Não sei se dá para ver Mas já vai ter um pilar ali Então eu estou tentando resolver esse problema do pilar aqui Mas eu acho que esse nível de segurança é o máximo aqui É isso aí, aqui é o ponto máximo Eu coloquei aqui Daria para passar mais duas ou três pessoas para esse lado aqui, ó Duas ou três pessoas Acho que três pessoas é o suficiente Tá bom? Então está marcado aqui, ó Tá bom? Está marcado Aí a gente vai colocar isso Tem que prender todas essas grades com um ProSic Todas 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 que você está vendo Vai ter que botar um ProSic Daqui para cá Entendeu? Daqui para cá Todas Para elas Porque elas são parafusadas Entendeu? É parafusada Ela não tem muita resistência Então Ela tem força aqui e tudo Mas Com 135 pessoas A gente tem que ProSic Tá bom? E vai passar uma corda Daqui Para lá E mais Três vias Ou quatro vias Desse ponto Para lá Vai fazer varal Então todos esses pilares Vai ter um varalzinho aqui, ó Vai ter um varalzinho até aqui Então nós vamos pôr uma corda aqui Uma corda lá Aí vem outra Mais uma aqui Então vai ser quatro aqui Depois quatro aqui de novo Amarra aqui E amarra lá Entendeu? Quatro vias Tá? Todas Todas Assim vai ser iguais Tá? E ela vai ser ProSicada Então você pode correr Se precisar Ir para o lado direito Você tem como Como correr Com ProSic Como a gente mostrou No outro vídeo lá Tá bom? Então é isso aí Galera A galera está querendo ir embora Espero que vocês entenderam A altura deu A altura foi fantástica Está morrendo O cara está com fome Mas eles estão aí Conversando até agora Mas é isso Parabéns aí Para a equipe que veio Infelizmente Era para chamar outras pessoas Mas Um teve um problema Na justiça O outro teve problema Estamos no carnaval O outro foi para O bonete Então era para vir O outro foi trabalhar Então Mas essa galera aqui Não Faltou no emprego Né? Faltou O outro mora aqui mesmo Então Não precisou Muita coisa É isso aí galera Vamos para o Guinness Porque aqui não tem a matar a rapia É isso aí É isso aí